As profecias sobre o fim do mundo estão preocupando muita gente Se o mundo acabar Ela não vai parar de sentar Se o mundo acabar Ela não vai parar de sentar Então balança minha balança Balança minha balança Balança minha balança Balança o bombu Mas não se assusta e só mexe no bumbu Se assusta, só mexe o bumbum Se assusta, só mexe o bumbum Se o mundo acabar Ela não vai parar de sentar Se o mundo acabar Ela não vai parar de sentar, não Então balança a menina, balança Balança é minha balança, balança ao mundo Doz, não se assusta, só mexe vum gum Doz, não se assusta, só mexe vum gum Se dre, não se assustas, só mexe vum gum Doz, não se assusta, só mexe vum guc Peguei, пс, p, 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 reel E eu, e, 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 e